Interlagos, pra mim, é muito especial. Que foi a casa onde eu comecei. Começou toda minha carreira em 1989. Lógico, nunca foi o cartódromo que é do lado da muro. Então, quando a gente corre em casa, é sempre especial pelo nome, pela história, pelas competições que tem aqui. Ela é ícone, ela tem uma história do automobilismo que passa por Interlagos. Uma esfera diferente, uma mística por tudo que aconteceu aqui. Com tantas histórias que a gente tem aqui dentro. Então é uma paixão muito grande estar aqui em Interlagos. Música